Pandora, estás no meu lugar! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de comprinhas. Eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito e eu também adoro ver, portanto, vamos a isso. Então eu vou começar pela loja Espaço Casa porque só tenho um artigo lá para vos mostrar e é este serra-livros aqui, super giro, em formato de mocho e ele é assim composto por duas partes e o preço dele também era composto por duas partes porque cada uma delas ainda me custou 10,95€ e eu quando vim na prateleira fiquei imediatamente apaixonada por ele depois vi o preço e comecei a dar para trás mas como a minha mãe me ofereceu uma das partes eu trouxe a outra ficou assim mais baratinho mais suave o preço e assim fiquei com o conjunto porque eu acho que ele só faz sentido assim em conjunto as serra-livros ficam muito giros quando vocês só têm uma parte ou que fazem sentido sendo só uma parte neste caso aqui eu acho que ele só faz sentido assim para completar a figura do mocho e portanto eu trouxe os dois e ele fica super giro ali na prateleira depois da maquilália eu também só mandei vir um artigo porque eu costumo fazer compras conjuntas e a comprinha que eu fiz foi este pincel aqui da Real Techniques o Powder Brush eu já não tenho a embalagem dele para vos mostrar mas vocês certamente que já estão fartinhas de ver a embalagem que eles costumam vir e tudo mais e então eu pedi o Powder Brush para experimentar porque tinha imensa curiosidade com os pincéis da Real Techniques e fiquei verdadeiramente encantada e quero comprar mais deixem-me aí nos comentários eu já pedi isto mas deixem-me aí nos comentários qual é que são os vossos pincéis favoritos da Real Techniques porque eu quero comprar mais sem dúvida e ando assim a ver qual é que será os próximos que vou adquirir e estou a contar com as vossas opiniões para me ajudarem a decidir depois eu fiz umas comprinhas na H&M e estas compras foram feitas em 3 vezes sendo que uma delas foi feita na H&M online eu tinha falado sobre isso no vlog que fiz não foi no último, foi no outro depois vou deixar o link para vocês verem caso queiram ver a minha reação com aquela encomenda basicamente as coisas ficavam todas gigantes e não davam para mim eu acho que... acho que não tenho a certeza que a H&M aumentou consideravelmente os tamanhos deles porque agora quando eu estive na loja física eu pude comprovar isso eu levei peças tamanho XS para o provador e mesmo assim eles ficavam grandes aqui no decote e debaixo das cavas e eu não sou de todo uma pessoa magra ou estreita aqui nesta zona portanto porquê que um XS me fica grande eu não sei portanto eu da loja física acabei por não trazer roupa nenhuma com muita pena minha porque eles estão com uns tops e uns padrões bem giros da H&M, da compra da H&M online eu sempre fiquei com uma peça que foi esta t-shirt aqui oversized e eu só consegui ficar com ela porque cá está, ela é uma t-shirt oversized então não se nota muito se ela for grande se vos ficar grande porque pronto, fica assim em estilo largo mas não se nota que vos fica assim muito estranho nas cavas nem nada disso porque ela tem manguinha e ela é assim numa malha muito, muito suave muito confortável ela até tem um aspecto assim fresquinho mas o facto dela ser completamente transparente eu não sei se aí conseguem ver mas eu vou colocar aqui etiqueta para dentro e acho que vocês assim assim vocês conseguem ver ela é mesmo muito, muito transparente portanto só dá para usar com o top por baixo e assim já não vai ser tão, tão fresquinha portanto fica assim uma blusinha para meia estação ela custou por volta de 9€ se não me engano eu não consigo confirmar aqui na etiqueta porque a roupa que vem da loja online não traz o preço apenas o tamanho depois dessa compra ainda online eu fiquei com um artigo de decoração que eu sinceramente gostei mesmo muito e foi este tabuleiro aqui com estes passarinhos com estes periguitos e ele é mesmo muito, muito fofinho tem um fundo assim em verde menta depois tem aqui os passarinhos coloridos e eu gosto tanto, tanto dele e acho tão bonito que ele está aqui simplesmente no meu quarto a servir de decoração está assim tipo quadro eu nem consigo colocar nada em cima porque acho super giro e então eles estão assim só a fazer de decoração depois da loja física e porque não há na loja online com muita pena minha eu comprei todo um grande mantimento de toalhitas e isto vai parecer estúpido mas eu uso as toalhitas para limpar o pó do quarto é verdade aqui onde eu moro há muita natureza muita vegetação em volta especialmente pinheiros que deitam muito pó e depois eu tenho sempre assim muito pó para limpar ele parece que de um dia para o outro o quarto já está assim a precisar de ser limpo novamente portanto estas toalhitas dão um imenso cheio porque elas apanham assim tudo e apenas uma dá-me para o quarto dá para limpar tudo e elas cheiram maravilhosamente bem a baunilha eu sou completamente viciada em cheirinho de baunilha portanto eu uso estas assim para limpar o meu quarto elas custam 99 cêntimos assim por pacotinho traz 10 portanto basicamente eu gasto 10 cêntimos cada vez que vou limpar o pó do quarto depois eu comprei este lip balm gigante que é de maçã e baunilha baunilha cá está mais uma vez e ele traz 15 gramas portanto isto é mais ou menos o equivalente a uns 4 bálsamos daqueles normais portanto tem aqui produto para toda a vossa vida e ele é muito baratinho eles custam 1,99 1,95 por aí portanto muito muito baratinho para a quantidade de produto que ele traz depois na H&M do Chiato que é aquela que tem a parte de decoração para a casa eu vi lá um artigo que não tinha visto online porque senão eu teria comprado logo como é óbvio que foi esta toalha aqui com uns passarinhos e ela é mesmo muito muito amorosa isto são rosicolis para quem conhece estes passarinhos eles são conhecidos como o pássaro do amor porque eles andam sempre juntinhos se um vai comer o outro vai comer se um vai para o ninho o outro vai para o ninho andam sempre assim juntinhos e eles realmente quando estão paradinhos eles formam assim uns corações como vocês estão a ver aqui formam assim um coração vistos de frente vistos de trás eles também formam assim um coraçãozinho perfeitinho e portanto eles são muito fofinhos e muito queridos esta toalha custou R$ 7,99 ela não é muito grande ela tem 60 cm por 1,25 e é assim um material assim fino e levezinho ela é fofinha mas não é assim aquele mega toalhão super fofinho estão a ver não é assim aquela toalha assim muito gordinha mas eu acho muito prática por ser leve então é muito boa para levar para a praia quando vocês não querem muito carregadas quando vão a pé por exemplo que é o meu caso então dá muito direito ter assim uma toalha mais levezinha depois por fim eu fui à H&M outra vez depois por fim eu fui à Primark e não gastei muito dinheiro a Primark estava à confusão do costume e eu não precisava assim de nada em especial trouxe apenas dois artigos que me chamaram a atenção e um deles foi este creme de mouse aqui que tem uma embalagem super amorosa com este padrão assim tribal ele custou 1€ e ainda traz 30ml de creme ele diz aqui que é de baunilha mas eu já usei isto duas ou três vezes e já pedi a minha mãe para usar também só para ver se eu não estou maluca mas isto não cheira nada à baunilha isto cheira a qualquer coisa que eu não acho muito agradável não sei o que é mas a baunilha não cheira ele também diz aqui atrás que não é gorduroso e que é facilmente absorvido pelas mãos e isso não é verdade ele deixa assim uma textura meio manhosa nas mãos assim meio gordurosa e não absorve muito bem portanto tenham isso em atenção caso estejam a poderá comprá-lo depois comprei outro artigo que este aqui já gostei mais e foi esta bolsa assim de tecido de pano cru que tem um padrão tribal em rosinha e verde de menta e isto é gigante enorme e cabe aqui este mundo e o outro eu acho que vocês conseguem conseguem ver é mesmo muito muito grande e eu acho muito prática para levar para a praia ou assim e ela foi mesmo muito muito baratinha e custou apenas 2€ por um saco assim bem grande e resistente para vocês levarem tudo e mais alguma coisa cá dentro então estas foram as minhas últimas e mais recentes comprinhas eu espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo e até à próxima e aí e aí Obrigado.